Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Maria tinha um carneirinho Maria tinha um carneirinho branquinho como a neve E onde a Maria ia o carneirinho a seguia Bebê Fin tem um bonequinho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Fin tem um bonequinho Ele faz durududuru E onde o Bebê Fin ia Onde ele ia Onde ele ia Onde o Bebê Fin O Bebê Tubarão seguia Bebê Fin se alimenta bem Se alimenta bem Se alimenta bem Bebê Fin se alimenta bem Nham, 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 nham E quando o Bebê Fin E quando o Bebê Fin comia Quando comia Quando cantava Quando cantava Quando o Bebê Fin cantava O Bebê Tubarão cantava Bebê Tubarão Bebê Fin escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes Brilhantes E quando o Bebê Fin escova Quando escova Quando escova Quando o Bebê Fin escova O Bebê Tubarão escova Bebê Fin tem um bonequinho Bebê Tubarão Bebê Fin tem um bonequinho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Fin tem um bonequinho Ele faz durududuru E onde o Bebê Fin ia? Onde ele ia? Onde ele ia? Onde o Bebê Fin ia? Onde o Bebê Tubarão seguia Onde o Bebê Tubarão seguia São os melhores amigos São os melhores amigos